3 limão, 3 limão 3 limão, meio limão, 7 limão 7 limão, meio limão, 2 limão 2 limão, meio limão, 7 limão 2 limão, meio limão, 7 limão 7 limão, meio limão, 8 limão, 8 limão Ah pois é O Milão já está com uma equipa Já a seleção Querem me deixar, vocês têm que me... Assim? Olha a ver Só por isso, só por isso Já vi as um, bebe Bebe Lixo Votam-nos a evitar Ela vai... Depois da lixa d'água Esta é mais a lixa de vodka Posaste o copo de mala 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 É que é Jes ver Só por causa disso Vai cá Vou ver este vai Queres limão, meio limão, 6 limão Queres limão, meio limão, 4 limão Queres limão, meio limão, 1 limão Um limão, meio limão, oito limão Oito limão, meio limão, um limão Um limão, meio limão, olha que meilão Oito limões! Oito colgas a oito! É um português! Não! Era outro! Oito limões! Nunca mais vou frente a limões! Limões! É mais sumo! Tô lá! Um limão! Mais limão! Oito limão! Oito limão, meio limão, três limão. Três milão, meio limão. Esse é central, é para o milão. Mas está longe, está. Mas só que um gajo que não tem que estar a bater é que começa a bater a ser. Mas é, o gajo que não tem que estar a bater é que começa a bater a ser. Não tem que estar a bater. Não tem que estar a bater.